Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o YouTube. Pessoal, hoje eu estou aqui na cidade de Garapava, mais precisamente no posto Japão, que é um posto de apoio que tem aqui na cidade de Garapava, estado de São Paulo, onde os caminhoneiros param, o pessoal para fazer suas refeições, para ir ao banheiro, para tomar um lanche ou simplesmente fazer um descanso. Aqui nesse posto, que se chama Posto Japão, ele é uma churrascaria do Grupo Zambiase. O Grupo Zambiase são o pessoal do Rio Grande do Sul, que tem uma rede de restaurante aqui no Brasil. Tanto aqui em Garapava, em Ribeirão Preto e no Rio Grande do Sul. É uma rede bastante grande, uma rede que eu recomendo para qualquer pessoa. É maravilhosa o self-service daqui, o rodízio, tem carnes à vontade. É um grupo que vale a pena conhecer. Eu frequento aqui há mais de 30 anos e eu não troco aqui por outro. Aqui se chama Posto do Japão. É um ponto de apoio, um ponto onde os caminhoneiros param para fazer suas refeições, para fazer um descanso, para abastecer, fazer uma revisão nos caminhões, para depois estar seguindo o viagem. É um posto bastante legal aqui. E lá do outro lado, gente, é a Via Anhanguera. É uma das rodovias mais lindas que nós temos aqui no nosso país. Ela é bem sinalizada. O asfalto parece um verdadeiro tapetinho. É muito linda essa rodovia. E aqui, gente, eu estou mostrando um pouco, que eu já mostrei, eu já gravei aqui esse restaurante. Mas todas as vezes que eu venho aqui, eu gosto de estar gravando para mostrar para vocês o movimento que tem. E aqui nós temos vários pássaros, tá, gente? Eu amo os pássaros que tem aqui. Tem pássaro preto. Olha, esse daqui, por exemplo, é um amarelinho que está ali, ó, comendo. Eu não sei se ele vai deixar gravar, mas ele está ali, ó. Olha que lindo, ele voou. Eles são muito arisco, gente. Eles não deixam a gente chegar perto. E quando eles estão nas árvores, cantando, é a coisa mais linda. Eu amo ouvir o canto dos pássaros pretos. Olha, gente, duas pedras lindas. Olha, gente, as palmeiras são enormes. Elas são muito altas. Olha que lindas que elas são. E as pessoas, quando visitam aqui o posto, principalmente casais, né? eles gostam de vir aqui nas palmeiras, tá? Está deixando aqui alguns dizeres nas palmeiras. Uns desenham coração, outros escrevem alguma coisa. Aqui, por exemplo, foi uma pessoa de Brasília, né? que esteve aqui nessa palmeira e deixou aqui essa inscrição. Aqui é um posto, gente, muito limpo. está muito bem conservado. Eu amo a comida daqui. Olha, são várias palmeiras, como eu disse. gente, o sol está brilhando. Olha que lindo que ele está lá no céu. eles estão limpando aqui, fazendo o corte, a poda, né? das árvores. vamos ver se os pássaros estão cantando. Olha, eles estão fazendo a poda das árvores, ó. A poda está aqui no chão. Olha, tem vários caminhões hoje estacionados aqui. Tá? Olha, são vários caminhões. Provavelmente vão seguir viaja à tarde ou amanhã cedo. são caminhões caminhões de carga, tá, gente? Olha, tem vários carros parados. Olha como está lotado hoje. agora eu vou levar vocês nas abelhinhas. Já está aí. eu já gravei essas abelhinhas também, mas toda vez que eu venho aqui, eu venho aqui visitá-las. Olha que lindo que está, gente. Está bem grande já a coméia. Está bem grande aqui a coméia. Elas estão a todo vapor fazendo o melzinho delas. São muito lindas. Eu espero um dia poder colher mel daqui, né? Se ninguém vier aqui para judiar delas, tirar elas daqui, logo, logo vai ter aqui bastante mel. Olha. Olha. aqui, gente, nessa cobertura é onde os ônibus que chegam de viagem, né? Está vindo, está seguindo viagem, aliás, e param aqui para que os passageiros possam ir ao banheiro, possam tomar uma água, fazer um lanche ou até mesmo almoçar ou jantar. Então, aqui, esse posto é um posto de apoio. É o posto Japão Restaurante. Esse aqui é o meu carro. Gente, vocês não fazem ideia do ventinho gostoso que está aqui embaixo dessas árvores. Maravilhoso. Muito lindo mesmo. Muito gostoso. Deus é maravilhoso, né, gente? essas árvores aqui são frondosas e nos dão sombras deliciosas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, curtem bastante, deixem o like de vocês e, se for possível, divulguem o canal. Um beijo no coração de todos de todos vocês da Vilminha. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. tchau. 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 Obrigado.